e olha pessoal começamos logo cedo aqui na horta já não chegou da entrega do leite eu tava aqui na horta ele veio pegou a inchada deixa eu fazer o serviço e tá bom de fazer viu tá bom de fazer que o mato ainda tá pequeno deixar esse mato crescer e tem que ser assim né deixar crescer a gente é a gente limpar viu e tá fazendo uma estiadazinha agora aqui esse mato a gente limpando agora ele morre todinho ó a horta fica no limpinho e outra a terra sendo limpinho vai com essas mãos dá uma olhada melhor senão não sai né as coisas canteiro de quente é o canteiro de quente tem que vir limpando com a mão ó como tá lindo aqui vou ajeitar o da beterraba aqui porque não nasceu todas as sementes da beterraba mas aí eu vou dar organizada nesse canteiro que já tem espaço para plantar outras coisas pepino essa parte aqui já tá limpa feijão vagem tava chegando uma terrinha nele aqui e tá prosperando as coisas da horta pessoal bobrinha nasceu que eu plantei aqui cenoura tem que limpar com a mão também né adriano é canteirinho de cenoura esse e aquele tem que ficar aqui já tá bom e tá na panela o naba tá dizendo olha eu vou tirar uns desse daqui ó porque tem uns que já tá bom tá vendo para tirar as alface olha se tivesse mais mudinha de alface já tem alface grande não era olha como ficou bonitinha aqui ó tomate olha e aqui tem umas mudinhas que já tá quase bom de mudar aqui agora que eu misturei foi tudo aqui viu não sei mais o que é nada aqui eu sei que tem couve manteiga não sei se é esses dois aqui e tem repolho também acho que repolho é esses dois se eu não me engano é bem parecida as folhas olha separando se não cuidar da horta não vai não viu tem que limpar as folhas assim é é porque não pode botar a enxada né tem que ser aqui ó ao redor você pode limpar com a enxada agora aqui dentro né tem que ser com a mão vou fazer outro canteirinho de quente ó e quando essa aqui for acabando o outro já tá chegando né já é já tá dando para temperar isso aí né ela ainda tá pequena fazendo outro canteiro é olha pessoal e que maravilha aqui a gente já vai colher da horta aqui já tá consumindo da horta não é a primeira vez que eu vou né iza é esse ano e o primeiro aqui vai sair rabanete que já estão bom e tem que já tá comido será que é o que olha os pessoas batatinha não é já tá no ponto ó colhendo rabanete é não foi porque rachou esse aqui já passou do ponto né quando tá assim poxa eles são rápido hum olha essa aqui não tá bom não essa aqui passou do ponto já choveu demais passou essa é impressionante e eu esperando esperando olha o tamanho desse tá bom esses outros vai olha essa aqui eu gosto demais pessoal desse daqui viu ó iza passou do ponto teve uns que já tá ruim gel mesmo esses que acho que desenvolveu mais rápido né hum hum olha esse não tá bom não é hum esse daí não tá bom não eita esse cresceu demais virou quase uma cenoura não foi não foi eita esse tava pequenininho eita esse tava mesmo se me enganou a ceminha pega isso aí não acho que esses aqui tá tudo pequeno né eles só tão bom quando ele já aparece por cima da terra é pra fora né ah entendi essa aqui é diferente ó esse é branco parece que esse é nabo ah é essa semente que mandou pra mim foi dona do Sinéa o ano passado eu plantei rabanete também consumi achei uma delícia hum hum olha a horta vinha até aqui nesse canteiro só já faltou pra cá porque eu parei pra fazer o almoço né é verdade tem muitos nutrientes o rabanete é porque muita gente não tem costume de comer né é verdade mas eu gosto olha o rabanete lavado aí agora tira as pontinhas e aí corta bem fininho eu faço assim muita gente coloca na no 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 limão no açúcar com sal pra deixar meia hora que é pra pra sair mais esse ardidozinho ó mas pra mim mesmo não incomoda não viu esse ardidozinho do rabanete e você fazendo e deixando ele um tempinho temperando e colocando na geladeira ele já ameniza mais olha pessoal e pra temperar esse rabanete aqui como é que eu faço aqui tem um limão então deixa eu colocar logo a cebola aqui aqui eu cortei um pouquinho de cebola se você quiser colocar a roxa ainda vai ficar melhor é porque aqui eu não tenho cebola roxa então então aqui um limão colocar aqui dentro ó um pouquinho de azeite e aqui um pouquinho de sal mexer e aqui é só colocar aqui no rabanete aí o que que eu vou fazer eu vou levar pra geladeira um pouquinho aí depende muito do gosto de cada um como é que tempera né cada um tem o seu gosto de temperar já vi muitas receitas muita gente colocando alho eu não gosto de colocar alho comer alho cru eu não gosto de colocar orégano eu gosto assim ó dessa forma olha pessoal chegou a hora de almoçar agora Isa e Arthur já almoçou viu não mostrei e eu esperando por Adriana e nada de Adriana chegar aguenta mais não vou almoçar é mulher e a saladinha olha tá aqui fica bonita isso aqui fica uma delícia você nem sabe como fica bom hum hum eu gosto gente hum e só de vocês fazer isso e colocar assim na geladeira desse jeito já sai mais aquele ardidinho dele como eu falei o ardidinho não me incomoda não porque eu gosto mesmo acho uma delícia hum e esse almoço de hoje feijão feijão não pode faltar né Isa não feijão não pode faltar um arroz refogado que já tá aqui mexido mexido macarrão hoje foi estrogonofe já tá aqui e não pode faltar o cuscuz viu Adriana e Arthur não saem do cuscuz então agora eu vou almoçar pessoal vai experimentar não e da salada já disse que nunca comeu rabanete não daqui a pouco eu experimento vai experimentar uma delícia e você vai experimentar viu e aí é bom tá vendo não é gostoso claro servir assim como salada aí no caso não mistura com outra coisa é só com a cebola não se você quiser pode né pode é pode aí fica ao seu gosto eu fiz só assim por conta que eu gosto de comer ele só assim eu gostei tá geladinho né Isa uhum delícia olha pessoal e almoço o almoço tava uma delícia viu almoço simples do dia a dia e o diferencial foi a salada do rabanete muito bom bom viu a gente tá aqui ó organizando a cozinha pra depois e pra outros afazeres e é assim né a dona de casa não para então é isso eu mostrei um pouquinho pra vocês dessa manhã queria mostrar também a horta né que a horta já tá prosperando a gente já tá consumindo de lá maravilha então pouco tempo então é isso eu vou passar um cheiro pra todo mundo e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau Tchau!